Boa tarde a todos e a todas. Havendo um número legal, declaro aberto às 10h08 do dia 5 de setembro de 2022 na sala 1809 do edifício Lúcio Costa e também pelo aplicativo Zoom. Às 14h, a reunião extraordinária sempre presencial da Comissão de Novas Internas e Proposições Externas da NERJ, conforme a edital de convocação publicada no DO do dia 2 de setembro de 2022, tendo como ordem do dia o item 1, que é a sabatina de candidatos e indicados a exercer o cargo de membro de mecanismo e mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro, conforme previsto na Lei Estadual 5778 de 2010 e a resolução a LERJ nº 74 de 2011. item 2, votação de pareceres. Inicialmente, gostaria de registrar e saudar a presença dos nobres deputados e deputadas, aqui o nosso querido amigo deputado Rodrigo Amorim, que está presente na sala, e as autoridades presentes, assessoria, funcionários dessa casa e demais presentes, e todos os candidatos também. Com a concordância dos membros dessa comissão, eu proponho inverter a pauta e colocar em votação os pareceres dos projetos constantes no item 2 da pauta. Todos concordam? De acordo, presidente. Não havendo manifestação no sentido contrário, fica invertida a ordem da pauta. Em votação os pareceres aos projetos listados no item 2 do edital publicado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os pareceres conforme o voto dos relatores. Passamos agora a sabatina dos candidatos eleitos para exercer o cargo de membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro, conforme estabelecido na Lei nº 5778, de 2010, e em Resolução nº 7.4. Gostaria, primeiro, de convidar o sabatinado senhor Lucas Gabriel de Matos Santos, suplente na eleição dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em 2019, e convocado para assumir o cargo vago em decorrência da renúncia de João Marcelo Dias Silva, para que a gente possa sabatinar em primeiro lugar. Primeiro, cumprimentar o senhor Lucas Gabriel. E eu passo para abrir aqui as perguntas. Eu vou iniciar aqui perguntando e depois eu abro para o Rodrigo Amorim, e o nosso deputado Rodrigo Amorim. Pesado Lucas, de acordo com a Lei nº 5778, o membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura deve possuir notório conhecimento e atuação e experiência na defesa e garantir promoção dos direitos humanos. Consta no processo o seu currículo e a sua carta de apresentação. Mas, diante da oportunidade, gostaria que a vossa senhoria falasse um pouco sobre a sua formação, o conhecimento e a experiência sobre o tema e a preço. E se a vossa senhoria sabe como funciona o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, na sua opinião, qual a importância dele para a sociedade, como pretende atuar como membro. Considerando que o membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura também precisa ter reabitação elevada, vossa senhoria poderia nos dizer se há alguma investigação policial ou responde a algum processo judicial ou algo dessa natureza que essa casa precisa saber? Então, eu queria que a sua decorrência sobre essas perguntas e, na sequência, a gente rai para os demais parlamentares que quiserem fazer perguntas. Uma palavra ao Luís. Bom dia a todos. Eu saldo aos deputados que estão aqui presentes, e saldo a quem também está aqui presente neste momento. Bom, como já me foi brevemente apresentado, eu sou o Lucas Gabriel de Mato Santos, sou mestre e doutorando em Psicologia pela UFRJ, sou professor universitário no Centro Universitário Augusto Mota, atuo, enquanto professor universitário, eu leciono as disciplinas de Psicologia da Violência e Processos Sociais e Coletivos por mais de um ano. Então, sou o que pode ser considerado como o representante da cadeira desta disciplina naquele lugar. Sou também psicólogo clínico. e, dentro da minha trajetória acadêmica, ela perpassa desde o início em projetos de extensão que, de alguma forma, se articulam ao combate, na verdade, à proteção dos direitos humanos, de alguma forma. Então, eu fui extensionista e fui supervisor durante o meu mestrado e sou ainda durante o doutorado em diversos projetos de extensão de alunos e alunas graduandas, atuando em núcleos interdisciplinares de ações da cidadania, por exemplo, que têm atividades nas favelas da Maré, em um projeto de extensão específico para falar sobre remoções de favela, onde eu consegui, de alguma maneira, fundamentar a minha pesquisa de mestrado para falar sobre os aspectos psicossociais das remoções. E, também, durante a minha trajetória, e isso já responde uma das perguntas que o deputado me encaminha, eu também fiz parte, já como supervisor do projeto de extensão, fiz parte do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Penitenciário por dois anos, a partir de 2018, onde eu pude acompanhar as atividades do Comitê Estadual de Combate à Tortura. Então, acompanhei por dois anos as atividades, as reuniões, como o comitê funcionava e também como o mecanismo funcionava, subsidiando, de alguma maneira, as atuações do mecanismo naquele momento. Então, conheço a atuação do mecanismo de uma maneira a acompanhar o trabalho, não necessariamente de dentro, mas acompanhando o trabalho, principalmente em função do comitê. Na época, inclusive, o Fórum Permanente era a secretaria do comitê, na época. Então, tinha um papel importante de acompanhar e fazer os relatórios e relatar aquilo que acontecia nas reuniões. Enfim, eu entendo que acompanhar essas reuniões, acompanhar o comitê, ele permitiu que eu entendesse a importância do mecanismo e a importância de se haver profissionais com uma certa garantia de atuação para prevenir e combater a tortura no estado do Rio de Janeiro. E aí, principalmente, profissionais que estejam ligados, alergem, com uma certa proteção para realizar esse trabalho. Eu acho que a última pergunta era se há reputação ilibada. pelo menos eu não tenho nenhum conhecimento de que esteja sendo processado judicialmente ou algo nesse sentido. Não é do meu conhecimento. Então, acho que é isso, deputado. Obrigado, senhor Lucas. Queria aqui passar a palavra para os demais membros dessa comissão que quiserem fazer uso. Temos algum inscrito aí para fazer perguntas? Eu quero fazer uso da palavra, senhor presidente. Com a palavra, deputado Rodrigo Amorim. Bom dia, senhor Lucas. Bom dia. O senhor já atuou no comitê, não? Anteriormente, o senhor era suplente, né? Na atual formação, o senhor consta como suplente, é isso? Como suplente do mecanismo. Sim. Do mecanismo, eu não atuei no mecanismo. Eu estou sendo chamado agora como suplente. Pela primeira vez. Pela primeira vez. No seu currículo, na sua atuação acadêmica, me corrija se eu estiver equivocado. Mas há um trabalho cujo título é Máscara e o Homem Negro entre o contágio e o racismo em um regime necropolítico. É de sua autoria? Sim. O que o senhor considera como regime necropolítico? Eu considero o regime necropolítico uma ferramenta conceitual para, de alguma maneira, fazer-nos entender como determinados corpos estão expostos a uma certa forma de matabilidade constante. E aí essa matabilidade constante não precisa ser uma matabilidade física, mas pode ser também uma matabilidade simbólica, causando medo, trazendo frustração, entre outras coisas. Há também a participação de vossa senhoria, não sei se é um trabalho acadêmico propriamente dito, ou uma participação em algum simpósio ou painel, que fala sobre a violência de Estado ontem e hoje, e o que a psicologia tem a dizer. Vossa senhoria participou desse... É um trabalho científico ou um painel? Se não me engano, foi uma atividade realizada pelo Conselho Regional de Psicologia. E a pergunta é no sentido de... O que o senhor tem a dizer sobre essa suposta violência do Estado ao qual se referiu esse painel? Na ocasião, o painel, ele dizia... Na verdade, eu fui convidado para trazer uma perspectiva de violência do Estado no sentido das remoções de favela. Por entender que é o Estado... Desculpa, não compreendi, no sentido de... Das remoções de favela. Por entender que o Estado deve ser, de alguma maneira, provedor de casa para todas as pessoas, ao também participar, de alguma forma, das negociações para remover determinadas favelas e deixar pessoas sem casa, ele participa também, de uma certa forma, violentando pessoas. A ideia de violência do Estado era, naquele momento, esse Estado que precisa garantir casa para todos é o Estado que está tirando a minha casa. Isso é algo que foi dito dentro da minha dissertação. O senhor considera uma violência do Estado? Não é que eu considere. Foi isso que foi falado, porque o Estado que deveria me dar a casa, ele não me dá a casa. Pois bem, a minha pergunta é nesse sentido. O senhor, na explanação, diante do questionamento do deputado presidente, Tiago Pampolha, o senhor fez uma alusão à sua participação no sentido de remoções, sua participação ativa... Investigação psicossocial. ...e de investigação sobre remoções nas áreas... Dos aspectos psicossociais. Nas áreas do Rio de Janeiro. ...daquilo que acontecia nas remoções. Nesse caso específico, quando o senhor se refere a essa questão da habitação, o senhor considera a sua opinião pessoal de que o Estado comete algum tipo de violência contra o indivíduo ou alguma violação de direitos humanos? É porque dizer que o Estado comete parece que tem uma pessoa provocando isso, necessariamente. Eu estou perguntando pela fala anterior do senhor. O senhor que fez essa afirmação. Não, eu digo que as pessoas não se sentem garantidas pelo Estado de que elas teriam casa. Por isso que, no caso, eu fui chamado para falar sobre violência do Estado naquele momento. Compreendo. Mas o senhor, como operador de direitos humanos, compreende que há uma violação estatal por conta dessa questão apontada por vossa senhoria? Diretamente, de uma maneira direta. Ao entender violência desse jeito, não entendo. Nem qualquer tipo de violação dos direitos humanos por parte do Estado. Eu entendo que falta assinamento, não. Falta, de alguma maneira, políticas para garantir casa para todos. Não, isso eu compreendi. Acho que o cerne da questão é como o senhor considera o papel do Estado. Se o senhor pode afirmar que o Estado é violador de direitos humanos nessa situação específica ou não. É o que eu gostaria de ouvir do senhor. Se o senhor pode afirmar que o Estado é ou não é violador de direitos humanos nesse caso que o senhor está relatando. Não, não posso afirmar. Agradeço. O senhor também tem, na sua vasta vida acadêmica, produção acadêmica, também algumas participações em algumas ações e atividades acadêmicas no que diz respeito a essa temática de habitação, mais especificamente na comunidade da indiana, na Tijuca. E aí eu fico muito à vontade de falar como tijucano que sou e conhecedor da área. O senhor tem alguma relação com esta comunidade da indiana? Hoje não mais. Já tive uma relação muito próxima em função da minha participação dentro do projeto de extensão e também da minha pesquisa, mas isso foi em 2018, no final de 2018. Desde então eu não tenho mais relação com eles. Eu considero, para aquele que nos assiste, que nos ouve, a comunidade da indiana, é uma área plana bem em frente ao Morro do Borel, na Tijuca, na usina. E, de fato, uma área que serve de ligação entre a Rua São Miguel e a Rua Conde de Bonfim, duas das artérias de trânsito e circulação de pessoas fundamental no Rio de Janeiro. E há ali uma favela que foi criada há algumas décadas, fruto de ocupações irregulares, e que foi crescendo sem a intervenção direta do poder público. E hoje é a realidade que se torna. Há diversos problemas ali, inclusive no que diz respeito ao meio ambiente, que eu sei que é uma área muito sensível ao nosso presidente Tiago Pampolha, haja vista que o Rio Maracanã passa ali exatamente no meio dessa área denominada indiana. O que o senhor... Já teve alguma atuação prática ali ou apenas acadêmica? E vou completar a pergunta. O que o senhor considera de uma eventual... Porque há um projeto da prefeitura estagnado hoje, mas há um projeto da prefeitura de remoção daquelas pessoas naquela localidade. E qual a sua visão para essa programação da prefeitura e dessa eventual ação da prefeitura nessa localidade da Indiana? Quando você me perguntou sobre o aspecto prático e teórico, prático em função de visitei e conheci os moradores, discutir com eles sobre aquilo que estava se construindo, e a minha visão quanto à remoção da favela é se os moradores da comunidade concordarem para onde vão, porque eu acho que essa é a questão principal dentro daquilo que está sendo colocado, dentro dos projetos que podem ser feitos. lembro de acompanhar, por boa parte, como que eles construíram um projeto, por exemplo, para a alocação da favela em territórios próximos, em lugares mais aproximados, de maneiras diferentes e distintas. Se, de alguma maneira, os moradores estiverem concordando com isso, então, sim. Apenas na hipótese de concordância do morador. Eu acho que precisa, de alguma maneira, essa discussão e essa negociação precisa ser feita. Eu acho que isso, essa negociação precisa ser feita. Os moradores precisam, de alguma maneira, entender os riscos que sofrem ao morar em determinados espaços e as possibilidades de realocação. E aí, concordando com isso, a realocação pode ser feita. Então, o senhor é contrário a qualquer medida coercitiva por parte da autoridade estatal, seja por via administrativa ou através de uma decisão judicial de retomada do espaço? De aspecto de remoções, sim. De uma maneira coercitiva, sem avisar ninguém, sem nenhuma notícia, de repente, aparecendo e tirando as pessoas de suas casas. É, mas, nesse caso, há um prévio aviso. Inclusive, muito debate já foi feito acerca do tema. E aí me refiro especialmente, claro, que o Rio de Janeiro é dotado de outras áreas até mais graves do que a própria indiana. Sob o ponto de vista de riscos, como o senhor próprio aponta, de risco direto. Ali a gente não tem, por exemplo, um risco geológico tão grave quanto há em outros lugares, até ali na própria região, ali no entorno da floresta da Tijuca, na própria comunidade da Coreia, na própria Chacra do Céu e outras localidades. Mas é um local de profundas violações aos direitos humanos, desde o saneamento básico até as condições mais precárias de habitação. O senhor, então, não concorda com qualquer tipo de remoção por parte do Estado, seja de forma coercitiva, através da medida administrativa ou mesmo de uma eventual decisão judicial? De uma maneira coercitiva, eu não concordo. E, por fim, quero fazer um questionamento, na verdade, mais dois questionamentos apenas. Seu presidente, me permite? Mais dois questionamentos apenas. Salvo o melhor juízo, Vossa Excelência... Com certeza, com certeza. Obrigado, presidente. Salvo o melhor juízo, Vossa Excelência, a senhora falou na sua explanação para o presidente Tiago Pampolha de alguma participação sua, seja acadêmica ou prática, na questão da população carcerária. Procede, não? Eu participei, enquanto... Eu participei do Fórum Permanente de Saúde Penitenciário, enquanto supervisor e extensionista, né? E o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, à época, era o secretário do Comitê Estadual, do Comitê Estadual de Combate à Tortura. Então, eu acompanhei por dois anos as reuniões. E o senhor fez alguma diligência a alguma unidade prisional no Estado do Rio de Janeiro ou não? Não. O senhor se sente preparado, porque o comitê tem uma atuação e deve ter nas unidades prisionais. O senhor se sente preparado, não sob o ponto de vista acadêmico... Desculpa, o mecanismo. Não sob o ponto de vista acadêmico, o seu currículo é compatível, mas sob o ponto de vista prático. E qual a sua opinião sobre a tão falada política de desencarceramento? Eu acredito que essa preparação, de alguma maneira, ela vai ocorrer também em função... A partir do momento que eu entrar no mecanismo, né? Então, eu sei que existem visitas, mas eu imagino que essas visitas, elas sejam em grupo sempre, né? Então, de alguma maneira, acompanhando como esses trabalhos acontecem, então, acredito que sim. Acredito que não há um problema com relação a isso. E com relação ao desencarceramento, eu acredito que é um movimento político para pensarmos formas de responsabilização, para pensar outras formas de responsabilização a infrações que acontecem na sociedade. Me falar sobre desencarceramento, neste momento, acabando com as prisões de uma maneira total, simplesmente sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de pensamento sobre como que pode ser feita a responsabilização, eu não acredito. Mas eu acredito que, como uma utopia, caminhando em direcionamento a uma sociedade sem prisões, no sentido de uma sociedade que consiga viver minimamente bem. Então, acredito no desencarceramento, enquanto movimento político de utopia, que faz com que a gente pense em outras formas de responsabilização, não como uma atitude prática de simplesmente abrir celas de todo mundo. O senhor acredita que há violência, algum tipo de abuso ou violência policial instituída, eu falo de forma institucional, não pontual, institucional no Rio de Janeiro? Violência policial? Mais uma vez, mais uma vez, aqui, fazendo a ressalva, não estou me referindo a alguma questão pontual, algum episódio pontual, mas de forma institucionalizada, o senhor considera que há violência policial no estado do Rio de Janeiro? Deputado, posso complementar a sua pergunta? Claro, claro, presidente. Queria perguntar se pontualmente o candidato Lucas já teve algum, se ele pode relatar, aí é uma coisa de fora o íntimo dele, mas se ele já teve algum embate judicial, algum trago judicial com algum policial militar, se já foi passivo ou ativo de alguma ação judicial, e se ele pode discorrer sobre isso. Deputado, não tive, então não sei se eu posso discorrer sobre isso. Agora, sobre violência institucional, eu acho que institucionalizada no sentido de ter regras e ordenamentos para que essa violência corra, não, não desse jeito. O senhor faz alguma referência também a algum trabalho acadêmico realizado durante a pandemia, e aí o senhor faz uma alusão necropolítica no sentido também da forma de enfrentamento à pandemia. eu estou equivocado ou não? De alguma forma, sim. O senhor pode discorrer sobre esse seu posicionamento, por favor? Posso. Quando eu falo sobre necropolítica, e aí é isso, né? Necropolítica enquanto um conceito que direciona determinados corpos a situações degradantes, e aí pode ser morte física ou morte simbólica, ou algo nesse sentido. Quando eu falo sobre pandemia, nesse artigo principalmente atribuindo a necropolítica, é entendendo também que são as pessoas mais pobres que vão sofrer os efeitos da pandemia em função da dificuldade de se atender todas as pessoas naquele momento. Então, essa necropolítica vai direcionar pessoas pobres, a necropolítica, de alguma maneira, vai direcionar pessoas pobres à morte, inclusive também no tratamento à saúde, nesse momento pandêmico, mais ou menos nesse sentido. O senhor faz um relato de... E aí eu não sei se é obra de ficção ou se é um testemunho de vivência pessoal sobre uma abordagem que foi realizada do senhor numa picape. É obra de ficção? Não foi uma abordagem. É uma obra minha mesmo. E foi um... Mas é ficção ou vivência real? É vivência. Mas é um aspecto daquilo que eu pensei enquanto eu estava passando. O senhor pode nos relatar? Posso. No começo da pandemia, eu faço parte de uma igreja evangélica que decidiu, de alguma maneira, contribuir para diminuir o nível de pobreza na sua comunidade. Então, nós fomos até Bangu comprar cestas básicas. Nós, eu e uma colega minha, no caso, a dona da picape. Nós pegamos a picape, saímos do Rio de Janeiro e fomos até Bangu. Quando nós chegamos em Bangu, saindo da Avenida Brasil, fazendo o retorno da Avenida Brasil, nós estávamos de máscara. Eu tinha acabado de pegar as máscaras, inclusive, naquele dia. Nós estávamos de máscara. E nós, ao passarmos de Bangu, nós vimos que tinham dois... dois policiais parados no meio da rua. Não no meio da rua, né? No acostamento. E eles estavam acabando de abordar uma pessoa que foi liberada e nós íamos passar. Só que, de alguma maneira, nós passamos e sentimos alguma coisa diferente. Não fomos abordados, simplesmente passamos. Quando nós passamos e chegamos no lugar para comprar as cestas básicas, a minha colega me perguntou, nossa, que dia para usar máscara? E aí foi nesse contexto que eu relatei. O meu relato foi nesse contexto do texto. Mas em que sentido? Porque isso faz parte de um trabalho seu, mas o senhor faz uma alusão a essa assertiva e que embasou uma produção científica sua. Isso me serviu para puxar referências para falar sobre como a máscara, de alguma maneira, ela pode servir, ou então não é... De alguma maneira, a máscara em determinados corpos não é a mesma máscara em um corpo padrão universal. Aí eu vou ter que... Esse texto, ele me serviu para puxar referências, para fazer uma discussão sobre como objetos podem ser políticos. Um exemplo muito... Um exemplo mais claro que eu posso dar é quando eu falo que, para a pandemia, eu consigo me proteger com a máscara, mas eu não estou pensando, por exemplo, nas tribos Yanomamis que elas carregam Botox e ela... Botox, no caso, os... Adereços... Adereços indígenas que, no caso, quando colocam a máscara ou escapam ou não ficam bem. Então, entender a máscara como algo universal pode fazer, de alguma maneira, que alguns grupos não necessariamente estejam arrolados. Isso também vale para aquilo que eu li e foi referenciado para o caso de pessoas negras utilizando máscara em determinados espaços. Então, pessoas negras falando que preferem não usar máscara para não acabarem sendo ou abordados ou então, inclusive, mortos em determinados espaços. E aí, referências tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Mas, nesse dia especial que o senhor relata na sua obra acadêmica, o senhor que não foi abordado... Não foi abordado. Mas, atrela essa não abordagem à utilização de máscara? Porque eu não entendi o comentário da sua colega e o que ensejou uma produção acadêmica. O comentário dela foi uma tensão. Foi um tensionamento em função de usar máscara naquele momento que estivesse passando por uma abordagem policial. essa tensão que ela me colocou. Por essa tensão existir, e aí foi isso que eu até mesmo coloco, por essa tensão existir, eu coloco no texto que a máscara pode não ser simples para todas as pessoas. Sim, o senhor considera que a utilização de máscara em uma abordagem policial pode fazer a diferença? De uma abordagem mais truculenta ou uma não abordagem? Não, não nesse sentido, mas não só na abordagem também. Por exemplo, com exemplos de pessoas que utilizavam máscaras em determinadas localidades de favelas com grupos armados e que elas não queriam utilizar máscara justamente para que elas possuísem reconhecidas pelo local. Então, não necessariamente por conta da abordagem que a abordagem vai ser mais truculenta, que ela vai necessariamente ocorrer por conta da máscara. Só que a máscara causou tensão em uma pessoa por conta disso. É só isso aí. Eu acho que o Ministério como ele vem por outra ação partidária. Inclusive, questões relacionadas a problemas de supervia. Obrigado, o deputado Guilherme quero negociar a presença do nosso deputado Márcio Canella que se encontra também na reunião na nossa sessão. Eu gostaria de perguntar se mais algum nobre deputado gostaria de fazer alguma indagação algum questionamento ao candidato Lucas de Gabriela. Bom. Nesse caso vamos dar para o segmento não havendo mais perguntas ao senhor Lucas vamos dar prosseguimento aos demais candidatos. Gostaria antes de informar que ao final das sabatinas voltaremos aos pareceres referentes às respectivas indicações e gostaria agora de convidar para a próxima sabatina a senhora Natália Damasio Pinto Ferreira candidata eleita para a recondução em assembleia extraordinária do comitê estadual de prevenção com combate à tortura no Rio de Janeiro ocorrido no último dia 5 de agosto. Bom, queria cumprimentar inicialmente cumprimentar a senhora Natália Damasio e abrir aqui para perguntas dos novos deputados inicialmente eu quero conferir aqui a candidata Natália a oportunidade de falar de responder as mesmas perguntas que foram feitas pelo Lucas Gabriel e enfim e deixar ela discorrer aí sobre como que ela acha que pode contribuir como membro desse mecanismo. Então com a palavra candidata Natália. Boa tarde a todos excelentíssimos deputados ilustres membros do comitê bom em primeiro lugar em relação a questão do notório saber em direitos humanos mesmo antes eu passei quatro anos no mecanismo já mas antes disso eu participei de uma série de organizações da sociedade civil que atuavam com a temática inclusive comissão de direitos humanos da OAB também de outras organizações como justiça global e os últimos quatro anos eu passei enquanto integrante do mecanismo no qual eu capteniei muitos dos relatórios produzidos das notas técnicas eu tenho formação jurídica então eu fiquei à frente dessas estratégias também de incidências na esfera internacional também por conta da minha formação tanto prática enquanto acadêmica acho que fiz um bom trabalho nos últimos anos acho que isso reverberou na recondução e também tenho tido um papel que eu acho que é importante de diálogo interinstitucional principalmente que sem dúvida minha formação também ajuda e paralelamente a isso também tive uma trajetória acadêmica focada em direitos humanos desde o início da graduação a partir de iniciações científicas até o final do meu doutorado na PUC-Rio há três anos atrás em relação à importância do mecanismo ele é o cumprimento de um tratado internacional com o qual o Brasil se obriga desde 2007 sem sombra de dúvida ele tem um papel central em poder dialogar ter entrada e poder dialogar com todos aqueles que estão no espaço de privação de liberdade desde direção até o setor administrativo os presos os policiais penais os profissionais técnicos de modo que a gente possa garantir que aquele espaço seja efetivamente cumpra a função prevista na lei de execuções penais e demais legislações pertinentes ao tema se eu tiver esquecido alguma das perguntas que foram feitas para o Lucas peço perdão e peço por favor que se o excelentíssimo deputado puder repetir eu agradeceria muito não só saber se a senhora já teve algum já foi investigada já foi denunciada ou algo do gênero na justiça não tá bom obrigado essa é a minha pergunta quero saber se o deputado Rodrigo Morinho ou o deputado Márcio Canella ou outro presente que quer fazer alguma pergunta eu quero manifestar seu presidente com a palavra o deputado Rodrigo Morinho cumprimentar a senhora a senhora já esteve atuando no mecanismo durante o momento anterior então portanto acredito que seja a sua recondução senhor presidente é uma uma questão pontual é a a candidata é doutorada em direito e eu não sei se foi o seu a sua tese de doutorado ou se foi uma outra produção acadêmica mas tem como título a necropolítica masculinista das prisões a senhora poderia discorrer brevemente sobre sobre essa questão que considera especialmente esse tema necropolítica masculinista a título de esclarecimento foi uma tese foi a minha tese efetivamente eu estava lidando com os padrões internacionais de direitos humanos a partir da identificação de problemas estruturais do sistema prisional uma tese sobre sistema prisional identificando os problemas que existiriam nessas decisões como por exemplo o não debate de questões estruturais como por exemplo falta de acesso à justiça em estados não é só sobre o Rio de Janeiro envolve outros estados também do Brasil como por exemplo desestruturação das defensorias públicas em alguns estados então a reflexão sobre o tema era justamente entender quais são esses déficits estruturais inclusive de acesso à justiça e pensar se as sentenças internacionais especialmente do sistema interamericano de direitos humanos estavam dando conta de lidar com os problemas e propor encaminhamentos para que pudessem ser internalizados então a minha grande questão era em relação ao sistema interamericano de direitos humanos especificamente mas o que se refere a essa questão de necropolítica masculinista vamos lá da mesma forma que o senhor Lucas apresentou é isso são formas em que você pode matar ou deixar morrer uma pessoa que inclui falta de assistência à saúde um espaço insalubre a forma como isso vai afetar as mulheres as mulheres mães e por isso masculinista é a ideia de que existe uma sobrecarga por exemplo numa mãe que fica separada do filho a proposta é justamente essa analisar de que forma as violações podem impactar corpos de modos diferentes inclusive por sua história pretérita como por exemplo maior dificuldade de acesso à educação maior dificuldade de acesso à saúde que não estão unicamente concentrados ali dentro do espaço prisional nessa discussão de gênero a senhora se refere somente a família que fica obviamente com a carga de enfrentar alguém seu familiar do gênero masculino é apenado? Não eu coloco todas as questões que apareceram ao longo das decisões porque é um trabalho em que eu parto das decisões para analisar eu tenho meu marco teórico e depois eu faço uma leitura de discurso das sentenças então tudo que apareceu no decurso dessas sentenças foi analisado outros exemplos de casos que apareceram caso de tráfico de adolescentes para a prostituição dentro de um presídio em Pernambuco revistas em familiares em que as familiares se sentiram violadas pessoas que têm uma identidade de gênero ou que não sejam necessariamente reconhecidas por aquele espaço que se encontram no lugar de vulnerabilidade que foi o que a corte determinou isso não são palavras minhas isso são palavras da corte então quando eu faço essa análise até por questão de rigor acadêmico eu vou ter que pegar todos os padrões que estão colocados lá como por exemplo falta de agente que tinha que ser cinco para um cinco presos para um agente segundo CNPCP não é respeitado então tem que lidar com toda a gama de informações que aparecem na sentença inclusive informações em relação a identidade de gênero eu faço uma questão que é um tema recorrente de direitos humanos no Rio de Janeiro que é justamente sobre a atividade policial a senhora considera da mesma forma que questionei o primeiro candidato que há institucionalizado mais uma vez ressaltando não estou me referindo a casos pontuais mas a senhora considera que há institucionalizado uma cultura de violência policial no Rio de Janeiro não necessariamente em casos pontuais sim mas de forma estrutural não 6 de maio de 2021 ação policial no Jacarezinho quase 30 mortos na operação em confronto com a polícia que cumpriu um mandado judicial e qual a sua visão técnica desse sobre a luz de direitos humanos sobre esse episódio bom a essa época eu já era integrante do mecanismo então eu preciso fazer uma análise coerente com o nosso papel na época pela lei a gente entende que em casos que não há detenção né privação de liberdade porque a gente se submete a três legislações simultaneamente né fora toda a legislação constitucional que é o protocolo opcional de prevenção e combate à tortura da ONU perdão são quatro a convenção de combate à tortura da ONU essas são também reguladas por um órgão que se chama subcomitê de prevenção e combate à tortura e mais obviamente a lei federal que cria o sistema nacional e a lei local então no conjunto dessas leis a gente fica restrito a trabalhar com privação de liberdade então casos que sejam ligados a mortes que não tenham pessoas custodiadas ele está completamente fora do que é nossa possibilidade de avaliação isso cabe obviamente ao ministério público e à polícia civil que fizeram trabalho de investigação no último ano que resultou no encerramento de algumas investigações no dia 5 de maio desse ano o que a gente tem dever de acompanhar são os casos que há relatos de tortura isso não significa que a gente tenha justamente por não ser um órgão investigativo poder de dizer ser ou não tortura a gente precisa coletar esses depoimentos e encaminhar para aqueles que tem o dever de fazer essa essa investigação então a minha opinião ela tem que ser restrita exclusivamente ao caso de detenção houve relatos foi enviado para apuração do ministério público também acompanhados pela defensoria pública na audiência de custódia mas no nosso caso o que foi especificamente relativo aos homicídios a gente não tem nem como legalmente intervir então a senhora não tem opinião se se tratou de uma chacina naquele episódio não estou satisfeito seu presidente obrigado deputado Rodrigo Almodinho só para manter a coerência a senhora tem alguma filiação a partido político não nunca tive estou satisfeito seu presidente obrigado eu também estou satisfeito vou perguntar se mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra para perguntar a candidata Natália não vendo quem quer mais fazer uso da palavra eu encerro a sua sabatina gostaria de convidar para a próxima sabatina a senhora Eliane Maria Vieira candidata também em Assembleia Extraordinária do Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro ocorrida no último 5 de agosto cumprimento a candidata Eliane Maria Vieira e passo as perguntas quero abrir aqui de forma da mesma forma dos outros dois candidatos se a dona Eliane gostaria de iniciar falando discorrendo sobre a importância do comitê sobre a importância desse mecanismo como que ela acha que pode contribuir e se porventura já existiu algum tipo de ação investigação ou denúncia em relação ao senhor voto na justiça então passo aqui a senhora Eliane Maria Vieira para considerações e na sequência para mais perguntas Bom dia a todos Bom dia Bem falado a senhora Eliane Maria Vieira Quanto a pergunta sobre investigação eu já sofri um inquérito policial que foi arquivado no ano de 2016 e quanto a atuação do comitê do mecanismo acho de extrema importância para garantir o direito das pessoas que no caso é a atuação do mecanismo pessoas privadas de liberdade se pudesse fazer as outras perguntas se tem outra pergunta porque eu estou meio nervosa referente a minha atuação eu participei de alguns movimentos sociais e justamente por participar de alguns movimentos sociais que pautam o direito à vida e o direito das pessoas privadas de liberdade que hoje eu estou aqui concorrendo essa vaga ao mecanismo por ter sido escolhido pela sociedade civil por ser uma representante atuante de familiares de pessoas privadas de liberdade então a minha atuação enquanto sociedade civil é toda pautada nos direitos das pessoas em privação de liberdade e nos direitos das famílias das pessoas em privação de liberdade já encerrou posso passar então a pergunta aqui para o deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o primeiro questionamento é só para completando o que vossa excelência tem feito aí para todos os candidatos essa investigação arquivada era em torno de que fato é sobre uma operação que aconteceu na comunidade em que eu morava onde meu filho foi alvejado e a senhora foi investigada por esse fato não eu não fui investigada eu sofri um inquérito policial e a delegacia da civil de Marechal Hermes entendeu que a minha atuação foi para salvar a vida do meu filho e por isso não caberia eu responder um processo por conta disso mas a senhora estava sendo questionada naquele momento sim questionei porque meu filho foi alvejado e para salvar a vida dele eu tirei ele daquele momento do confronto tirei ele da favela no momento do confronto a senhora vem oriunda da sociedade civil para compor o mecanismo a senhora entende que há instituído no Rio de Janeiro a violência não estou me referindo mais uma vez ressaltando não estou falando de um caso pontual ou outro mas estou me referindo de forma institucionalizada cultural existe uma ação de violência institucionalizada da polícia no estado do Rio de Janeiro não como em casos pontuais sim mas não no total não entendo como violência a atuação da polícia depois desse episódio que vitimou o seu filho não vitimou ele é vivo mas alvejou o seu filho então ele foi vitimado a senhora se tornou ativista social ou já tinha esse protagonismo antes eu sempre fui defensora dos direitos das pessoas e a partir do ocorrido eu me tornei mais ativa nessa pauta a senhora já trabalhou em algum em algum momento da sua da sua vida especificamente com algum alguma organização governamental ou algum equipamento governamental de combate a tortura violência ou de defesa de direitos humanos oficialmente no ISER Instituto de Estudos da Religião e do ISER a senhora considera que pode contribuir a sua atuação para o mecanismo mais especificamente em qual área de atuação do mecanismo mais relacionado aos ambientes prisionais ou de eventuais vítimas desses confrontos urbanos que a gente encontra no Rio de Janeiro o mecanismo ele atua dentro do sistema né sistema de privação de liberdade as vítimas de atuações policiais não está atender vítimas de pessoas assassinadas não está no escopo do mecanismo entendo que a minha atuação seria para dentro do sistema que tenha qualquer pessoa em privação de liberdade seja ele sistema prisional sócio-educativo comunidade terapêuticas qualquer eu faço um adendo porque faz parte do escopo do mecanismo e também a atuação não somente nas unidades prisionais em torno de um eventual caso de tortura no estado do Rio de Janeiro de forma ampla não necessariamente só dentro de unidades prisionais eu queria até registrar a presença senhor presidente secretário de comissões informa a presença da doutora Eliane Pereira do Ministério Público e do doutor André Castro defensor público que são membros do mecanismo não é isso? do comitê me perdoe do comitê então para ressaltar a presença senhor presidente sobre a questão que vossa senhoria se refere às comunidades terapêuticas qual a opinião da senhora sobre a efetividade das comunidades terapêuticas no enfrentamento a drogatização eu não não tive nunca nunca tive experiências com comunidade terapêutica então eu não tenho como te dizer se mas se tivesse que atuar com certeza eu atuaria não entendo que exista eu não entendo que a comunidade terapêutica seja um espaço de de práticas que não seja de acordo com o que é dos direitos das pessoas então a senhora acha que é uma ferramenta importante no combate ao consumo de droga e da dependência química sim a senhora última pergunta seu presidente a senhora é filiada a algum partido político não eu estou satisfeito seu presidente bom não havendo mais perguntas eu encerro aqui eu encerro as perguntas referentes a candidata NN Maria Vieira e gostaria agora de convidar a senhora Caroline Cunha Faria candidata também eleita em Assembleia Extraordinária do Comitê Estadual para a Prevenção Combate à Tortura do Rio de Janeiro no dia 5 de agosto cumprimentar a candidata Caroline e agora abrir para que a Caroline possa discorrer sobre tudo que ela achar conveniente abordando a importância da atuação dela como ela pode colaborar com mecanismos e estendendo a ela também as perguntas que foram feitas aos outros candidatos com a palavra senhora Caroline Cunha Faria obrigada deputado bom dia a todas e todos como já foi dito meu nome é Caroline Cunha Faria eu sou formada em ciências sociais trabalhei por oito anos na Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro Secretaria Estadual trabalhei principalmente com programas de proteção e também com a política de proteção a criança e adolescente aos direitos da criança e do adolescente também nesse tema trabalhei no Ministério de Direitos Humanos com o programa de proteção a criança e adolescente vítimas ameaçadas de morte perdão enquanto técnica eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos e era representante dessa secretaria no Comitê de combate à tortura enquanto representante participei de algumas visitas junto ao mecanismo na época bem no início do mecanismo lá em 2010 2011 fui então em algumas unidades prisionais e também sócio-educativas na época acompanhando juntamente ao mecanismo e de acordo com a lei do mecanismo estendido aos representantes do comitê também participar de algumas visitas as unidades então nesse sentido tenho conhecimento e ciência do trabalho do mecanismo e do comitê e da sua importância não só no nível do estado do Rio de Janeiro mas nacional e internacional acredito que posso contribuir nessa relação também com outros órgãos isso era um trabalho também na Secretaria de Direitos Humanos articulação com outros órgãos do sistema de justiça e também com a sociedade civil não tenho nenhum processo judicial em meu nome não sou filiada nunca fui a nenhum partido político esperar o presidente certo oi gostaria de abrir para perguntas deputado Rodrigo Morim obrigado seu presidente quero cumprimentar a senhora Caroline Caroline ou Caroline a senhora mais uma vez me corrija se estiver equivocado não sei se foi uma tese uma produção acadêmica científica ou se foi a participação em algum painel mas me parece que vossa senhoria participou de algo de âmbito acadêmico que tem como título sai Costa Silva e entra Abdias Nascimento o processo de renomeação do colégio estadual que homenageava um ditador e consta também na sua no seu currículo algo relacionado a atuação profissional relacionada não só aos direitos humanos como a senhora já bem relatou inclusive na Secretaria de Estado mas ênfase de trabalho em direito à memória e à verdade então gostaria se fosse possível que vossa senhora pudesse discorrer sobre a atuação especificamente no que diz respeito a esse item de memória e verdade certo sim esse trabalho sai Costa Silva e entra Abdias Nascimento foi um trabalho de conclusão de curso na pós-graduação de políticas públicas e cultura de direitos na UFRJ a gente acompanhou eu e a orientadora acompanhamos o processo de discussão e renomeação desse colégio em Nova Iguaçu então junto aos alunos inclusive na época eu trabalhava na comissão da verdade do estado do Rio de Janeiro e foi em conjunto com a comissão da verdade e com a secretaria estadual de direitos humanos que foi feito essa renomeação e discussão junto aos alunos professores e toda a comunidade no entorno desse colégio então concluindo juntamente nessa parte eu trabalhei na secretaria de direitos humanos logo depois saí para a comissão da verdade estadual e aí trabalhei diretamente com os testemunhos da verdade diretamente com pessoas que foram atingidas pela ditadura militar no estado do Rio de Janeiro e também trabalhei com esse tema na secretaria assim que eu entrei em 2010 trabalhei com a com a comissão estadual de reparação aos presos ex-presos e presos políticos o cerne dessa questão relacionada especificamente a esse colégio que vossa senhoria acompanhou a renomeação é atinente a se tratar de supostamente um ditador nesse mesmo momento que vossa senhoria já atuava teve a inauguração de um hospital mais precisamente na região metropolitana 2 do Rio de Janeiro que é a região que vai de Niterói até o início da região dos lagos de um hospital chamado hospital aí eu não sei exatamente se é um hospital geral ou se é uma unidade básica de saúde mas é algo institucionalizado de saúde um equipamento de saúde denominado Che Guevara na mesma lógica houve alguma manifestação no âmbito da comissão ou do seu trabalho no sentido também de renomear esse equipamento ou não? Não no sentido na verdade o trabalho e o trabalho da comissão e da secretaria era discutir em torno de homenagens então o intuito não era necessariamente renomear se esse não fosse a vontade se essa não fosse a vontade da comunidade escolar então vou refazer minha pergunta houve acompanhamento por parte do seu trabalho da sua equipe sobre essa questão relacionada a essa unidade porque houve inclusive um grande clamor clamor popular na época também no processo de discussão da sociedade como um todo alguns com posicionamento contrário outros com posicionamento favorável mas houve um clamor até maior do que dessa escola e aí meu questionamento é se houve algum tipo de acompanhamento por parte da vossa senhoria ou da instituição que a vossa senhoria estava atrelada nesse momento não houve porque a comissão estadual da verdade ela tem ela trabalha de acordo com o período uma época da história do Brasil então na verdade a gente não poderia atuar em nenhuma questão que fosse atual a gente poderia atuar na nomeação em relação a pessoas que tiveram parte na ditadura militar ou enfim que tiveram essa questão envolvida o seu nome na ditadura militar mas a comissão da verdade não poderia interferir em nomes que seriam anteriores ou posteriores a esse período da ditadura militar a sua opinião pessoal e acredito que deva ter sido mensurada nesse momento obviamente no sentido de referendar essa renomeação não entendi a pergunta a sua opinião e posicionamento pessoal que deve ter sido levado em consideração haja vista que vossa senhoria era uma uma componente deste equipamento público que realizava a discussão de renomeação o seu posicionamento pessoal é no sentido de ratificar e referendar essa renomeação pessoalmente existe uma pessoalmente não porque existe uma discussão sobre renomeação apagamento invisibilização no sentido de você colocar na verdade não necessariamente você tirar o nome e colocar um outro nome significa que as pessoas vão entender de quem esses dois lados fizeram parte então na verdade existe essa discussão sobre manter o nome e ainda assim explicar quem foi essa pessoa quem foi então eu pessoalmente não tenho opinião formada mas na situação específica foi uma votação tinham quatro nomes de pessoas e foi escolhido pelos alunos Abdias Nascimento mas foi uma votação dos alunos eu não votei nesse ponto e eu não tenho certeza porque existe uma discussão teórica metodológica nesse sentido de retirar o nome ou manter o nome e debater sociologicamente quem foi a pessoa historicamente se vossa senhoria acaba de afirmar que não tem opinião formada tão pouco como técnica qual foi a sua efetiva participação nesse episódio nós levamos algumas pessoas que participaram né da dos que combateram a ditadura militar que estiveram nessa época foram perseguidas e contando um pouco da sua história como aconteceu então foi uma forma da gente contextualizar o colégio as pessoas os professores né foi juntamente com os professores também de história e sociologia desse colégio então a nossa atuação foi de articular a secretaria de direitos humanos quem poderia fazer esse testemunho e fazer rodas de conversa com os alunos e também com os pais foi uma atividade aberta a comunidade e a minha atuação foi nesse sentido de articular a secretaria e e comissão da verdade do Rio e o colégio e a secretaria de educação foi um projeto junto com a secretaria de educação a senhora adicente se considera isenta o suficiente e preparada para ser procurada na sua atuação por indivíduos que também e famílias que também tenham sido vítimas nesse período da história que a vossa senhoria se refere também por aqueles considerados guerrilheiros na época desse período histórico e que foram vitimados em algum atentado por exemplo como alguns membros do exército brasileiro que foram assassinados por guerrilheiros a senhora encararia da mesma forma como objeto de reparação e objeto de cuidado por parte de qualquer equipamento de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro a senhora se sente preparada e capaz de tendo a isenção suficiente para atender ambas as partes e ambas as versões da história com certeza A senhora considera que existe instituído mais uma vez ressalvando os casos excepcionais e pontuais a senhora considera que existe uma violência policial instituída no estado do Rio de Janeiro Casos pontuais sim formalmente não A senhora é contrária a toda essa tese colocada por parte da sociedade de que existe uma polícia assassina no Rio de Janeiro A senhora é contrária a esse posicionamento Sim formalmente não está legislação não tem não é institucional A senhora tem alguma opinião sobre ou algum estudo acadêmico sobre letalidade policial Obviamente no estado do Rio de Janeiro Não Minhas produções são mais ligadas à educação e direitos humanos A senhora já atuou em algum momento sobretudo nessa passagem de vossa senhoria como membro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos em alguma unidade prisional no Rio Sim Algumas E qual a sua opinião sobre a política de desencarceramento e as violações de direitos nesses ambientes prisionais O nosso trabalho do mecanismo pela lei é exatamente trabalhar contra no enfrentamento no combate à tortura nessas unidades aí como bem o senhor colocou não só nas unidades prisionais mais sócio-educativo e outras unidades de privação de liberdade A pergunta é sobre violações de direitos humanas nas unidades prisionais no Rio de Janeiro e política de desencarceramento O nosso trabalho é exatamente combatê-las e sobre a política de desencarceramento acho que como o Lucas também o senhor Lucas pontuou existe um movimento político em relação ao desencarceramento Nossa senhora esse filia a ele? Não Nossa senhora é contrária à política de desencarceramento? Eu acho que existem questões a serem pensadas principalmente porque uma unidade com superpopulação ela traz problemas para a direção ela traz problemas para os agentes ela traz problemas estruturais então não é só uma questão de violação de direitos humanos de quem está preso mas também de quem trabalha das pessoas que estão ali responsáveis por aquela unidade então não é desencarceramento abrir as portas e sai todo mundo mas o pensamento político de entender também teoricamente e academicamente como fazer para que não tenha superpopulação nas unidades Então a senhora considera que as penas alternativas devem ser mais praticadas do que apenas de liberdade de restrição à liberdade Quando possível dentro da lei vigente sim Seu presidente último questionamento é referente a duas questões emblemáticas no Rio de Janeiro hoje a primeira delas o já mencionado por mim episódio ocorrido no Jacarezinho com quase 30 vidas ceifadas naquela operação policial Qual a opinião como operadora de direitos humanos desse episódio? Então como Natália bem citou assim como existem denúncias a gente encaminha as denúncias para serem apuradas mas pessoalmente não tenho opinião em relação ao que o que precisa ser feito é a investigação pelo Ministério Público e o mecanismo não tem atribuição dessa investigação então por isso não tem como a gente enquanto mecanismo partir para alguma questão mais conceitual A senhora considera que houve chacina naquele dia? Não posso afirmar isso Nem como operadora de direitos humanos? Não isso é uma questão legislativa jurídica na verdade Existe uma DPF proposta por um partido político no Rio de Janeiro que impede operações de certa forma salvo alguns critérios estabelecidos na decisão da Suprema Corte que impede operações policiais no estado do Rio de Janeiro Qual a sua opinião sobre essa decisão e esse momento fruto dessa decisão judicial que o Rio de Janeiro se encontra? Como operadora de direitos humanos? Eu acredito que essa questão ultrapassa a nossa atribuição enquanto intramuros a nossa atribuição do mecanismo não há uma questão em relação a outras fora das unidades prisionais ou sócio-educativas ou outros lugares de prevação de liberdade que a gente precisa atuar nesse sentido Insisto na tese de que os equipamentos de combate e tortura no Rio de Janeiro não se resumem ou se limitam às unidades de privação de liberdade as unidades prisionais ou sócio-educativas se trata ao combate à tortura e qualquer violação de direitos humanos de aspecto amplo me parece haver uma certa confusão por alguns candidatos senhor presidente efetivamente do papel de atuação do mecanismo mas como operadora de direitos humanos que vossa senhora é área do 9º batalhão Rocha Miranda numa das favelas ocupadas pelo narcoterrorismo no Rio de Janeiro recentemente houve para todos aqueles operadores de direito todos aqueles operadores de direitos humanos é comumente conhecido é comumente no Rio de Janeiro conhecido como como micro-ondas que é uma forma adotada pelo narcoterrorismo de assassinar supostos desafetos ou pessoas que de alguma forma se rebelam contra a atividade criminal ou atrapalham a atividade criminal e consiste em queimar as pessoas vivas nessas localidades fato real vossa senhoria deve ter conhecimento a coisa de 15 dias atrás uma mulher negra foi encontrada por policiais do nono batalhão e salva por policiais do nono batalhão amarrada em vistas de ser incinerada nessa cultura nesse hábito adotado por narcoterroristas do micro-ondas nesse caso como operadora de direitos humanos se alguém procura a senhora no exercício da sua função obviamente que a recomendação é acionar as autoridades policiais porque a vossa senhoria não tem possibilidade de fazer algo a respeito mas é importante entender o posicionamento de um postulante ao exercício de uma função num equipamento tão nobre sobre essa temática porque salvo o melhor juízo há de certa forma um conflito haja vista que uma decisão da Suprema Corte impede a operação policial e supostamente impediria a atuação que seria o último recurso de qualquer indivíduo que tivesse a vista de ser assassinado pelo narcoterror de se socorrer da força policial a senhora considera um contrassenso dessa decisão com casos como esse que está sendo narrado por mim de pessoas que estão à mercê do narcoterror e não podem se valer da força estatal para preservar a sua própria vida sim pela constituição todas as pessoas têm direito à segurança pública então a senhora considera uma discrepância ou um contrassenso a essa decisão que impede operações em áreas de favela de alguma forma sim e o nosso trabalho é combater qualquer tipo de tortura seja ela infringida por qualquer pessoa senhor presidente eu estou satisfeito eu tenho só mais uma pergunta presidente se me permite não pontualmente aqui para nenhum dos candidatos mas de forma ampla claro vai dar qualquer palavra me parece que há uma uma previsão de ocupação dos espaços no no mecanismo de combate à tortura é baseado na questão de cotas então eu gostaria de saber se algum dos candidatos é oriundo dessa dessa reserva sim os dois sim tanto o primeiro quanto a senhora senhora caroline o senhor lucas gabriel quanto a senhora caroline sim entrou na ampla concorrência então dos quatro candidatos aqui presentes senhor presidente somente a senhora caroline cunha faria que não não faz parte da ampla concorrência mas é na na política de cotas a senhora passou pela comissão obviamente pela comissão de verificação e foi aprovada pela comissão de verificação isso nas duas vezes em que me candidatei ao mecanismo a senhora se autodeclarou qual foi a sua autodeclaração parda é é o suficiente senhor presidente agradeço a vossa excelência obrigado obrigado deputado Rodrigo Amorim obrigado a candidata caroline só uma pergunta para dar isonomia perguntei a todos queria perguntar a vossa senhoria existe algum inquérito investigação denúncia algo que a senhora precise ou possa relatar e se a senhora é filiada a nenhum partido não não existe e não sou e nunca fui filiada a nenhum partido obrigado estou satisfeito mais alguma pergunta de algum parlamentar não havendo quem queira fazer perguntas queria ressaltar a presença do deputado Eurico Júnior não sei se ele está mas esteve presente e queria abrir a possibilidade para alguma contribuição ou alguma indagação pelos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público nessa ordem se eles gostariam de fazer o uso da fala não havendo quem queira Presidente Presidente o ilustre representante da Defensoria quer fazer uso da palavra seu presidente a palavra pode falar seu nome por favor e usar a palavra Presidente muito obrigado pela oportunidade deputado Rodrigo Amorim demais deputados e deputadas que nos ouvem gostaria de parabenizar aos indicados pelas exposições que fizeram aqui já tivemos a oportunidade de ouvir alguns deles anteriormente e deixar o reconhecimento de minha parte pessoal ao trabalho que vem sendo desenvolvido a análise curricular que foi feita pela equipe pelos membros do mecanismo na seleção desses candidatos outros importantes candidatos com bons currículos também se inscreveram mas acredito que o trabalho foi de seleção curricular foi muito bem feito pelo mecanismo e que apresenta portanto a Assembleia Legislativa essa comissão esses nomes e nossa posição é no sentido de claro recomendar a aprovação de todos eles para fortalecer esse importante mecanismo do Estado do Rio de Janeiro que é um dos mais notáveis e aclamados no contexto brasileiro de proteção à tortura perfeitamente muito obrigado doutor mais alguém membro do Ministério Público gostaria de fazer uso da palavra presidente bom dia bom dia a todos e todas bom dia então corroboro eu sou Eliane Pereira procuradora de justiça e gostaria de corroborar as palavras do doutor André Castro e também para ressaltar como foi dito pelo doutor André que o mecanismo do Rio de Janeiro é um mecanismo precursor inclusive precede a própria lei que estabelece o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e gostaria de parabenizar cada um dos candidatos aqui tanto a doutora Natália que já vem exercendo seu mandato que não por acaso foi determinada foi votada pela Assembleia do Comitê a sua recondução como cada um dos recém-chegados e que estão aqui para aprovação por essa Casa Legislativa então gostaria de parabenizá-los mais uma vez pelo rigor com que se apresentam e também com que defendem as suas atribuições de acordo com o que está previsto em lei e desejar boa sorte muito obrigada muito obrigado doutora não havendo mais perguntas e dando por encerrado a fase da sabatina passa a aparecer considerando que os sabatinados e sabatinadas foram indicados indicados para cargo de membro do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura mediante eleição realizada na forma prevista pela lei 5778 de 2010 que nos currículos dos candidatos e candidatas não há nada que desabone suas condutas ou impeça o exercício do cargo e considerando que o desempenho de todos no presente sabatina foi satisfatório e o meu parecia favorável às quatro indicações em discussão alguém gostaria de fazer uso da palavra e fazer alguma votação separado senhor presidente eu quero só fazer expressar o meu voto e fazer vossa excelência vai votar em conjunto ou vai votar em bloco ou vai votar de forma individual deputado eu vou votar em conjunto e caso haja alguma excepcionalidade num voto diferente pode declarar aqui mas eu vou votar em conjunto em bloco vossa excelência autoriza a declaração de voto ou faz a posteriori senhor presidente posteriori por favor deputado senhor presidente trata-se de quatro processos processos distintos processo 7488 todos de 2022 o 13 535 e outros dois processos obviamente referentes a cada um dos candidatos diante da sabatina obviamente há uma compatibilidade de currículos e atividade profissional relativas ao cargo pretendido agora diante da sabatina colocada eu me permito fazer uma votação apartada e diferente de vossa excelência em relação e faço de forma muito sintética em relação ao primeiro candidato senhor Lucas Gabriel de Matos existe uma compatibilidade de currículo um currículo bem bem robusto agora apesar de já ter sido eleito anteriormente para a suplência da da membresia do do mecanismo eu observo e não me satisfiz com as 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 questões colocadas por ele apesar de muito de muito claras mas no que diz respeito é algum tipo de eventual contaminação de algum aspecto ideológico na atuação como membro do do mecanismo porque tudo que dialogamos aqui hoje e toda a boa parte da produção acadêmica é consubstanciada no que eu considero salvo melhor juízo um ingrediente ideológico que eu tenho buscado afastar da atividade referente aos direitos humanos assim como também considero adequado afastar qualquer ingrediente relacionado ao conteúdo de ativismo ideológico em outros segmentos também como da própria atividade policial e de gestão enfim então com base nesse aspecto eu considero o meu voto é contrário em relação a senhora Caroline e a senhora Eliane eu em que pese ambas as candidatas terem também conseguido perfazer as credenciais necessárias para se apresentarem ao cargo pretendido e não estou entrando nesse mérito de questão diante dos argumentos colocados na sabatina dos elementos colocados na sabatina eu considero uma certa insegurança sobre a efetiva atuação do mecanismo muito embora no caso específico aqui da senhora Caroline uma extensa atividade inclusive nos equipamentos de estado da secretaria de defesa da secretaria de direitos humanos mas nesse sentido face essa insegurança e também a um certo viés também uma eventual contaminação de algum viés ideológico eu também me permito da Tavenia discordar do parecer de vossa excelência e me posicionar de forma contrária e no que diz respeito a senhora Natália Damasio em que pese a já atuação e a recomendação pela recondução entra um aspecto que eu considero fundamental que é a oxigenação desse tipo de equipamento é fundamental que nós tenhamos ainda que uma destacando aqui também o seu vasto currículo a sua atuação inclusive no próprio mecanismo mas eu considero salutar a oxigenação desse tipo de equipamento público além disso também considero considerei insegura as respostas no sentido de uma eventual contaminação ideológica de algo tão relevante é uma opinião minha como parlamentar mais uma vez ressaltando as qualidades de todos que foram aqui demonstradas não só pelo currículo mas pela forma reta direta de se apresentarem para a sabatina mas também me permito votar de forma contrária ao parecer de vossa excelência senhor presidente perfeitamente deputado eu vou na verdade abrir a votação agora mas queria saber quais são os lábios deputados que estão se encontram presentes aqui na na nossa sessão virtual presencial além de além de mim e do e do deputado Rodrigo Amorim mais um deputado na votação não então eu vou eu vou abrir a votação eu já declarei meu voto favorável aos quatro candidatos deputado Rodrigo Amorim declarou o voto contrário aos quatro candidatos mais algum parlamentar para fazer uso do voto não deputado Rodrigo Júnior não se encontra presente mais deputado Márcio Canella eu gostaria de encerrar a votação consultando aqui a secretaria nesse caso teve um voto um voto para cada eu vou suspender eu vou suspender a sessão eu vou suspender a sessão para que a gente possa é eu sei era um bom dia mas não tiveram presente suspender a sessão por dois minutos sim eu vou suspender eu vou suspender Obrigado. 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 Senhor presidente, a questão de ordem. A questão de ordem, deputado Rodrigo Mourinho. Vossa Excelência vai, haja vista, já se passaram os dois minutos de suspensão, Vossa Excelência vai retomar os trabalhos por conta do avançar do horário, senhor presidente. Deputado Rodrigo Mourinho, vou suspender a presente sessão Para dar continuidade a ser remarcado, para a gente dar sequência na colheita de votos E definir, até por conta da questão do coro. Então não temos condições de dar continuidade na votação. Já fizemos todas as etapas e fica suspenso só para que a gente possa voltar, Retornar à sessão para colher os votos e declarar o resultado. Então vou suspender a sessão nesse momento E vamos marcar para uma nova data. Agradeço a Vossa Excelência, peço permissão para deixar a sessão, senhor presidente. Ok. Gostaria de suspender essa sessão e vamos remarcar para que a gente possa dar sequência na votação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrar a sessão. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.